Oiê, mira pra cá Não mira nada Tá bom Tá bom Agora a gente tá seguindo pro Castelo Imperial Ver os jardins A gente tinha esperança de ter Sakura aqui também mas pelo jeito ainda não nasceu ou talvez tenha a gente não enxergou mas aqui já é o bendito a gente tá indo pra entrada ali pra passar pelo meio é bacana primeira vez que eu tô fazendo esse turismo todo em Tóquio depois de 3 anos no Japão morando a alguns quilômetros eu sei lá quantos quilômetros eu moro de Tóquio mas tenho tendo um trem com uma linha que vai direto pro Tóquio primeira vez que eu tô turistando por aqui hehehe e 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 valeu muito a pena vir aqui aquela árvore e 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 não 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 floreu tudo não já passou um pouquinho mas olha só curar é uma planta é uma flor muito assim né injusta com as outras porque elas roubam a atenção do resto todo e é mas também se pensar elas só recebem atenção em uma semana que quando elas são floridas depois ninguém mais dá bola olha essa aqui também tá muito bonita e e e e e hoje está um clima muito bom também fresquinho não tá quente nem frio tô com casaquinho aqui de boaça ali ali pra trás tem mais árvores floridas também estão muito bonitas e 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